Repara o seu coração As coisas que eu vou contar Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão E posso não lhe agradar Aprendi a dizer não Vendo a morte sem chorar Amor de o destino tudo Amor de o destino tudo Amor de o destino tudo Estava fora de lugar Eu vivo só pra consertar